Abertura Olha só, gente. Olha só, calma. Eu te valer, nós vamos entrar no bom trajeto, em Marte. Até lá, até Marte, os amigos podem continuar comendo o bicho. Até Marte. Depois, depois de Marte, depois que você deu, assim, a alimentação, ainda tem menino. Ainda? Mas nós vamos entrar no bicho. Mas nós vamos entrar no bicho. Já eu estou aqui no bicho. Nós vamos entrar no bicho. Eu tô aqui no bicho. E além de passar duas duas, os profissionais de gerenciais já estão vendo o que não tem a falar, que o professor de A1 já vai se apresentar no professor de A1, tá bom? Então, por isso, alguns profissionais vão chegar informando a passagens, e se chegar a reclamar, e se chegar a uma série de coisas, então, assim, agora a gente vai voltar a ganhar a sua passagens, vai lá para a hora, os enviados também vão voltar à discussão. O problema é da segurança. O problema é da segurança. O problema é da segurança, de novo, das histórias que tem a A1. A gente vai seguir por aqui, que vai voltar a uma passada policial, e das histórias que tem ele. A secretária de segurança, a gente vai dar uma escolha também, e o secretário de segurança pública, que é o que vai fazer por isso, porque é desafinador, e os bravos que a gente faz, a gente não cria esse papel, já que eles não têm poder, o político não tem armamento, e a gente faz toda a realidade, das histórias que a gente estava ali. A questão do horário da A1, na família dela, quando estava que a gente começava, às dez mais feitas, até dez horas, na maioria das escolas. Quase todas as escolas, na família do secretário de educação, acabavam o turno da A1 em dez horas. em um minuto, em um minuto, em uma proposta que era melhor que isso até, e aí a gente contemplou a proposta dela, que era de passar a realidade de oito horas, e está em nove e quarenta da noite. A questão de um terço do centro de treinamento, a gente conseguiu colocar uma transmissão especial, que vai ser montada, dialogar como vai ser a implementação. Mas eu estava garantindo, só vai dialogar, no caso, tanto que vai estar em transição, porque tem que mexer na grasa, tem que mexer em uma série de coisas, tem que fazer uma série de ajustes. Tá? O horário, ele não quer zalear um tempo. Por que ele vai zalear um tempo? A gente conseguiu uma realização, que é um dia do século, de fazer com que todos mexer em casa na nossa carga horária, dá de vinte ou vinte horas para o ambiente. Então, o que mais vai fazer? A gente conseguiu, que por um lugar do aluno, tem que ficar quatro horas e meia na escola, porque são as nossas quatro horas, são as nossas quatro horas no final do ano do filme, mas os cinco minutos que ele tem que ter de recreio. Só que a gente, a gente estava trabalhando quatro horas e meia por dia, a gente estava envolvendo o nosso, e ficava no reunião de uma escola de recreio, então estava envolvendo o tempo que a gente tem de planejamento. A gente conseguiu se alugar com ela, e ela tem todo o duro, um pouco de expressão, né? E o que vai acontecer agora é que eles ficam no nosso duro, e os professores que eu não vão ficar com a gente todos. Olha! Aplausos